E ontem nós falamos aqui no Cidade Alerta que os ministérios, tanto público federal quanto estadual, ajuizaram uma ação civil pública em que eles pedem a suspensão para vacinação das forças de segurança. Os policiais, os bombeiros, os guardas municipais, eles pedem que seja mantida a prioridade de imunização dos idosos e deficientes físicos. E hoje a promotora de defesa de saúde pública aqui de Londrina, a Suzana de Lacerda, ela deu uma entrevista ao vivo para o Balanço Geral e falou sobre essa ação. Ela disse que entende o lado das forças de segurança, mas que neste momento é importante dar preferência aos grupos prioritários, ou seja, aos idosos. Vamos conferir. Eu tenho o maior respeito pelas forças de segurança e é impossível que eu faça o meu trabalho sem a polícia militar, sem a guarda municipal e sem os bombeiros. Só que nós temos que pensar que a vacina é pouca, a vacina é escassa e nós sabemos o motivo por que a vacina é pouca e a vacina é escassa. Se nós temos grupos prioritários, como os idosos e como as pessoas vulneráveis, aquelas que são portadoras de doenças, aquelas pessoas da saúde que estão na linha de frente, nós temos que priorizar essas pessoas na vacinação. Os agentes de segurança serão vacinados no momento oportuno, como estava previsto. Infelizmente, nós não temos vacinas para todos nesse momento. Está certo, situação com certeza polêmica, esse o lado então da promotora Suzana de Lacerda e do Ministério Público, que acreditam que primeiro tem que vacinar todos os idosos e depois vacinar as outras classes, como as forças de segurança. Assunto muito polêmico e outras também entidades, outras classes estão pedindo para ser vacinadas antes. A gente sabe que no próximo mês o governo do estado quer vacinar os professores, tem outras pessoas que entendem que não tem que vacinar também os professores, que tem que ir direto para os idosos. O assunto é muito polêmico.